As loterias da Caixa Econômica Federal repassaram 10 bilhões e 900 milhões de reais em 2022 em benefícios sociais para diversas áreas prioritárias do país. Os valores repassados foram recordes e representam um crescimento de 23% em relação aos repasses realizados em 2021. João Vitor Rocha novamente aqui com a gente e traz os detalhes ao vivo. É com você, João. Pois é, Kalina. Muito boa tarde novamente a você e a todos que acompanham a Jovem Pan. Um crescimento recorde nos valores de repasse das loterias Caixa para os benefícios sociais. Diversas áreas, educação, serviços, segurança pública, também saúde, esporte, lazer. Todas as áreas prioritárias foram beneficiadas com esse dinheiro repassado pelas loterias Caixa. Algo em torno de 10,9 bilhões de reais, quase chegando a casa de 11 bilhões de reais, foram os valores repassados no ano passado. Um crescimento, como você falou, Kalina, de 23%. Em 2021, esse valor repassado para os benefícios sociais foi de 8,8 bilhões de reais. Então tivemos um crescimento de 2 bilhões de reais nesses valores repassados pelas loterias Caixa para os serviços sociais. Esse aumento de valor, dos benefícios, se deu muito porque também aumentou a arrecadação das loterias no ano de 2022. Foram 23,2 bilhões de reais arrecadados pelas loterias Caixa no ano passado. Um crescimento de 23% em relação a 2021, quando foi arrecadado 18,5 bilhões de reais. Então a gente pode observar que com o aumento da arrecadação também aumentou esse repasse para os serviços sociais. E claro, Kalina, também aumentou os valores passados para os prêmios. No ano de 2022, juntando todos os prêmios que foram oferecidos pelas loterias Caixa, foram 8 bilhões de reais sorteados para os brasileiros em 2021. Esse valor tinha sido algo em torno de 6,5 bilhões de reais. Aumentando a arrecadação, aumenta os valores dos prêmios e aumenta também o repasse para o social, Kalina. Tá certo, João Vitor Rocha. A gente nota que faz sol na capital paulista nesse sabadão. Olha aí o sol iluminando o nosso amigo João. Obrigada, João. Boa tarde pra você.